Sertão da Bahia, olha, mostrar um pouquinho pra vocês aqui O gado já tá aí, ó Apartado pra amanhã Amanhã vai fazer a ordem Das vacas, hein Estamos num local chamado Recreio, Paranelinho Lá tá a matriz de Santo Antônio, ó Cena é bonita, hein Cena é bonita Mostrar um pouquinho aqui, ó Casarão Antigo Mudou bastante isso aqui Antigamente não tinha esses postes Foi colocando tudo, vai tudo modificando, hein Tem a modernidade chegando Tudo vai se acabando e se reconstruindo Isso tem mais, ó E lá tá chuva Querem voltar, querem voltar Que cena é bonita, vou fazer uma foto Tá bonita, não? Chuva, quer voltar o nosso sertão Que vai voltar, hein Que planta é essa? São Caetano Moldou tudo Olha o lixo Skogêa Essa é a patica sassa, ó O sabiá cor bonita mais uma fotinha esse capim aqui os pássaros adoram o cachorro estou escutando um caboclo cantando será que eu consigo filmá-lo? ele está lá no fio está vendo? bora ver se a gente encosta se ele não voar o bichinho está bonito vou mandar a carua olha lá cantando encosta mais encosta devagar ele voou virou para cá agora voou 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 vo 남 questions Será que eu consigo pegá-la? De nada Água fora Pé de manga que nunca dá manga Tem água no pé 24 horas Isso é uma manga azeda Ó o anunzão lá Dois É o recreio em Paramirim Choveu, tá tudo bonito Uma vaca preta A vacuna preta Ou será se é boi Vai saber Vai saber A baia Também é conhecida Por paparose Ou garibaldi Olha o suapio Será que é aquele que está cantando ou é aquele que dá um anunzão? Parece no anunzão, né? É o anunzão Lugar bonito Valeu Valeu